Oi gente, nesse vídeo vamos falar sobre análise e comportamento assintótico. Mas o que é análise assintótica? Bem, em ciência da computação, particularmente em análise de algoritmos, é um método de descrever o comportamento de limites. Mas por que a gente vai falar sobre limite quando a gente está falando sobre análise de algoritmo? O que a gente quer saber é como a função de complexidade do tempo, aquela que a gente viu no final do último vídeo, se comporta quando o n tende ao infinito. O que isso tem a ver? Tem a ver que se eu faço o algoritmo processar uma pequena quantidade de dados, isso é uma informação específica, mas se ele processa uma grande quantidade de dados tendendo ao infinito, ou seja, ela pode ser muito grande, essa complexidade de tempo pode se alterar. Então vamos ver como é que isso impacta, como é que isso faz crescer a função em relação ao algoritmo. Também uma outra justificativa é que se o algoritmo é mais rápido do que outro para uma grande quantidade de dados de entrada, é provável que ele continue sendo também mais rápido para uma quantidade de dados menor. E aí, voltando para aquela nossa função, fn igual a 4n mais 3, que é específica para um algoritmo que a gente viu no final do último vídeo, a gente vai fazer a seguinte análise. Bem, se o meu n é 1, se n é igual a 1, então o total aqui de instruções que esse algoritmo executa é 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Agora, se ele é 100, ele vai crescendo, se ele é 1.000, se ele é 2.000, se ele é 3.000, 4.000, esse n vai crescendo, o valor total de 7 pode pular, por exemplo, para 1.000, para 4.003. Ou seja, esse 3 aqui parece que não é tão relevante, o que importa é o valor desse n. Agora, se eu também tenho o n igual a 1.000.000, pode ser também que esse 4 já não represente tanta coisa, talvez ele não seja a coisa mais importante. Bem, sobre o comportamento sintótico, lembrando que no último vídeo a gente falou sobre isso, a gente quer descartar os termos constantes e menos significativos, e manter apenas o que cresce mais rápido à medida que o n é maior. Para isso, vamos relembrar aquela função que a gente viu também em outro vídeo, aquela 6n² mais 100n mais 300. A gente viu que 6n², que é representado por essa linha vermelha, cresce muito mais rápido em comparação a um 100n mais 300. A gente também viu que mesmo se a gente dividir o n² lá por 0,6, multiplicando, mas se a gente está dividido por 10, aquele 6n, mesmo assim, inicialmente ele começa mais baixo, mesmo multiplicando o n por 10 vezes, e aquele 300 por 10 vezes, essa função 0,6n² também cresce muito mais rápido, ela vai crescendo muito mais rápido. Então a gente vê que algumas coisas aqui são mais importantes que outras. Alguns valores aqui, alguns tipos de expressões, fazem a função crescer mais rápido dependendo do dado de entrada, dependendo do algoritmo. Ok. Então, vamos voltar para aquele nosso 4n mais 3. Se a gente for pensar bem, a gente pode descartar o 3, porque ele é uma constante. se o n crescer muito, mas crescer muito mesmo, se a gente botar esse n para 1 milhão, esses 3 vão fazer muita diferença. Então a gente pode dizer que, se a gente for fazer a primeira redução, que essa função pode ser reduzida simplesmente para 4n. Mas esse 4 também pode ter alguma variação, por quê? Se a gente for considerar algumas coisas como linguagem, programação, compilação, e coisas específicas de cada cada linguagem, cada computador, esse 4 também a gente vai ver que ele é meio que é uma constante. É tanto que teve aquele exemplo lá do 6n e o 0,6. Continuou fazendo a função crescer muito. Então, na segunda redução, a gente pode dizer que aquela nossa função era simplesmente n. Então, é o n que possui o custo dominante. É ele que é o mais importante dentro da função. É ele que pode tender ao infinito, sendo ele o termo de maior expoente. Naquela função, a gente pode dizer que aquele 4n mais 3 ele é simplesmente n. Concluindo, a gente pode excluir todos os termos menos importantes das funções e considerar apenas os que tiverem o maior grau. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Temos quatro funções. f de n igual a 30, f de n igual a 3n mais 2, f de n igual a 2 mais 3n mais n ao quadrado, f de n igual a n ao cubo mais 500n mais 1.200. Quando a gente tem um valor constante, essa nossa função, ela pode ser avaliada como comportamento assintótico com o valor igual a 1, porque ela é sempre constante, ela não muda. Esse f de n nunca vai ser diferente, então ele tem custo 1, tem um comportamento assintótico 1. Nesse caso aqui, nessa segunda função, a gente pode descartar o 2 e pode descartar o 3 como a gente já viu nos outros. Então, a gente pode dizer que simplesmente essa função tem um comportamento assintótico igual a n. Nesse daqui, a gente tem o 3n, mas a gente tem o n ao quadrado. A gente já viu que n ao quadrado vai crescer muito mais rápido do que o n multiplicado por qualquer outro termo e somado a qualquer outra constante. Então, a gente pode reduzir isso aqui simplesmente para n ao quadrado. E essa função aqui, mesmo que eu tivesse o n ao quadrado aqui, o n ao cubo cresceria muito mais rápido do que o n ao quadrado. Então, a gente pode resumir simplesmente essa função para n ao cubo. Bem, então, isso aqui eu gostaria que eu falasse para vocês. Porque a gente tem que se concentrar para saber contar as instruções, mas a gente tem que saber o que afinal essas funções revelam para a gente em termos do comportamento da função. O quanto ela vai crescer. Então, a gente tem que considerar o maior expoente da função ver como ele impacta nos demais termos da função.